Oi meninas e meninos, hoje eu não vou aparecer no vídeo e eu vou mostrar para vocês as compras que eu fiz no mercado Mas eu vou mostrar porque tem guloseiras e tem coisa de mercado, então eu vou mostrar tudo no meio também, tá? E geralmente aqui na minha cidade, eu moro em Itatiba, no interior de São Paulo, geralmente tem muita promoção Boa, boa, mesmo, tipo, muito boa, e daí eu aproveito e compro, sempre tem Tem até aqui a notinha de algumas coisas, deixa eu tirar aqui, deixa eu mostrar para vocês É, na lojinha de 1,99 aqui da minha cidade, eu comprei uma coleira nova, para chincar, que é a branquinha, tá? Porque eu gostei disso aqui, tem esse negócio aqui que não dói E daí a dela é rosinha e a gente já tinha comprado uma azul para o Goku, então a gente comprou uma rosinha para ela E tá sujo assim porque eu tava cortando um pão, suzou Então, aí eu comprei esse aqui, esse aqui foi R$14,99, então foi muito barato e não dói quando puxa, ela puxa, né? E achei muito barato, tem a figa, ela grossona e tal, porque o Akita puxa muito E é isso aí, eu comprei esse aqui Aí eu comprei quatro melocinhos de natal, que tava em promoção também lá na R$1,99 Que, ó, tava por R$0,50 cada um Então, eu comprei pra furar na árvore, a figa lá na árvore Aí eu comprei quatro Saiu R$2 Comprei esse negocinho aqui de balinha e tá, pode deixar na bolsa Eita, desfocou, tava focando, desfocou aqui Eu paguei R$1,00 nesse aqui Aí comprei esses aqui Que eu tô em reeducação alimentar, então eu não posso comer açúcar Mas eu comprei esse aqui, que é sem glúten e zero gordura Que é da Fini, que é uma linha mais fitness, né? E na Fini não, da Dory E foi R$1,00 esse aqui Eu comprei duas, a outra tá por aqui Comprei duas, caso eu queira comer alguma coisa doce, eu pego um e já tá bom Aí eu comprei lá também Essas balinhas aqui Eu não sei como ele fala, acho que é Haribo, não sei Eu paguei R$7,99 nesse com 350 gramas E pra quem conhece, essas balinhas são super caras E agora tá sendo fabricado no Brasil Então por isso que eu comprei eu agora no Brasil E essa aqui é de cereja E eu paguei R$7,99 Tava muito barato pra esse jeito Porque isso aqui é muito caro E não tá de promoção, tá? Não tá de promoção nesse preço mesmo Acho que deve ser preço mesmo Mas também E é isso aí Ela é muito forte Eu ainda vou gravar um vídeo, acho que mostrando ela Aí comprei Essa aqui também Que é de coração e tal Também da mesma marca De R$7,99 Eu não posso comer essas coisas, tá? Porque eu não tenho que alimentar Mas Esse aqui não tem sódio, tá? Eu vou ter comendo até Até Quatro unidades Que não tem sódio Então no máximo pode comer um Talvez um por dia Um em dia, tá? Então Então foi R$7,99 Essas balinhas aqui Muito, muito baratinhas Aí eu comprei outra também Que é de frutas Que eu acho que deve ser bem legal Porque tem várias frutas interessantes Tem melancia Mantua Então Também tem R$7,99 E por último Comprei a tradicional Que é a de De cinza de ouro Essa aqui Foi importado Mas Foi levado Para a fábrica do Brasil Então o mesmo preço Sete para o mesmo Então valeu muito a pena Aí Olha aqui o outro Outro balinha Foi R$1,99 Aí no mercado Eu comprei Esse arroz aqui Integral Sete grãos Tipo sabor Equilíbrio E tal Aí tem Arroz integral Savada Aveio Trigo integral Canola Quinoa e linhaça Eu paguei R$5,00 Nesse arroz Porque aqui em casa Só entra arroz integral Agora Aí eu paguei R$5,00 Vamos ver se é bom Acho que deve ser bom Eu não gosto muito Tipo de tempero Ixi Acho que ele guardou O negócio Eu não gosto muito Eu vou ali pegar Acho que ele guardou Deixa eu pegar Um negócio Que ele guardou Hum Olha aqui O Ele guardou Ele guardou Então aí Cara Eu não gosto muito De tempero Pronto assim Tempelo Aí eu comprei Mas esse aqui Dizia que é muito bom Então eu comprei Ele que estava Em promoção Também Deixa eu arrumar aqui Estava em promoção Esse Sazô De alecrim Edição limitada E eu paguei R$0,99 Em cada ano Ele serve para temperar Frango Carne bovina Como eu não gosto Eu não gosto Né Tipo assim De tempero Estilizado Eu prefiro Cortar Cortar a tudinho Cortar o alho Mas como estava muito barato Eu peguei Comprei esse aqui também Que é Molho Reines De três pimentas E esse aqui Eu paguei R$3,90 Também estava em promoção Eu peguei todos Que tinham lá Porque eu achei que ia no molho Então foram três Por cada um R$3,90 Aí eu comprei Esse aqui também Na loja do R$1,99 Esses aqui Foi no mercado Esse aqui Foi no Covabra Aqui da minha cidade E aqui foi na loja do R$1,99 Mais mini machinha Fecheado Foi R$1,99 Esse aqui E ele vem É um potecaio de sódio Mas eu não vou comer Esse aqui não Aí comprei Esse aqui também No mercado Estava R$1,99 Salgadinho sabor camarão E aí Aqui tem Cenouras Eu comprei Alface Comprei esse aqui No R$1,99 Também Que eu amo Os minhas E tava Gente Pá Tava R$29,99 Então R$30 Esse aqui E eu amo Eu vou guardar ele Comprei também Esse aqui Não R$1,99 Que é um É um brinquedinho Do Garfield Para os dois E ela Vou mostrar Ela ali Deixa eu ver Se eu consigo Firmar ela Ela tá com ele O brinquedinho Já Ela já tá com O brinquedinho Que eu comprei Só um Só tinha um Mas toda vez Que eu vou lá Eu compro uma coisinha Que lá é muito barato Aí comprei Batata palha Que eu já Abri Já comi Que eu fui fazer Uma torta salgada Meio fitness E por último Na verdade Não é por último Vou mostrar outras coisas Comprei Esse daqui Que tava no mercado Flux Que meu marido Ama Flux 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 Que meu marido E tava 50 centavos Em promoção 50 centavos Cada pacotinho Desse Saia mais em compra Do que o grandão Que é super Mais em compra E Por último Eu comprei Isso aqui Essas balinhas Porque meu marido Já guardou Mas essas balinhas Que é de cereja É de cereja Daí Sempre compra lá O saco É custa R$3,99 O saco Com 500 gramas E a gente Sempre enche aqui E vai encher aquele Mas a gente Não pode comer Vai ficar só de feito Porque Estamos em reeducação Ainda E olha quem tá aqui Goku E aí Vou mostrar O brinquedo da outra Olha o brinquedinho Que a gente comprou Nesse Esse aqui Do Garfield Né Então Pega esse brinquedinho Foi isso Que eu comprei hoje Sempre que vou no mercado Eu aproveito as promoções E tal Mas Só pra mostrar pra vocês Assim por cima Então é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo É Aqui Geralmente É onde eu guardo Minha comida Aqui embaixo Da escada Fica ali Deixa eu ver se Aqui ficam as coisas De estoque E tal Ó Ficam as coisas De estoque E algumas coisas Que estão abertas Ficam na Na gaveta E É isso E a geladeira Deixa eu ver aqui Algumas coisas Que ficam abertas Ficam aqui E a geladeira Deixa eu ligar Deixa eu ligar Aqui o negócio Aqui Ó a geladeira Assim Aqui tá a torta salgada Que eu fiz Que sobrou Acho que não dá pra ver Tá escuro Né Ô E é isso Geladeira Aqui o freezer Geralmente eu estoco carne Sempre E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem ver alguma coisa Não sei Vocês falem aqui nos comentários Que daí toda vez que eu for comprando Ou fazendo no mercado Eu faço geralmente uma vez No começo do mês E vou comprando É No final do mês As coisinhas Assim No decorrer do mês Eu vou comprando o que vai faltando Que é alface Essas coisas Mas geralmente eu faço no começo do mês Se vocês quiserem que eu grave O mercado Que eu faça Eu mostro pra vocês Tá Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau